Música Quando o Heiayu Miyazaki estava com 72 anos e lançou Vidas ao Vento, ele disse que aquele seria a aposentadoria dele. Agora, porém, passou uma década e ele lançou mais um filme, O Menino e a Garça, que acaba de estrear nos cinemas. E disse que dessa vez é para valer. Mesmo aos 83 anos que o Miyazaki tem agora, pode ser que sim, essa seja a aposentadoria dele, pode ser que não. Várias vezes na carreira dele, o Miyazaki disse que estava se aposentando e depois voltou ativa. É jogo de cena? Não, de maneira nenhuma. É só mais uma manifestação daquilo que leva o Miyazaki a fazer filmes. É uma necessidade fundamental que, quando surge, não admite ser negada. O processo dele é trabalhosíssimo. O Miyazaki é um dos últimos artistas a trabalhar em longa-metragem com animação 2D artesanal, em que ele combina a estética do anime, que depois ele iria também influenciar, com linguagens pictóricas, que quer dizer, vindas da pintura, extremamente sofisticadas. É um processo que consome não só o tempo dele, mas consome a ele mesmo. Então, às vezes, ele diz que não tem mais energia para isso. E aí aquela necessidade surge de novo e ele decide que, mais uma vez, vai subir essa montanha. O Menino e a Garça é o candidato mais forte, ou praticamente o candidato natural, ao Oscar de animação desse ano. O Miyazaki já ganhou um Oscar antes por A Viagem de Tihiro, de 2001. Mas um Oscar, ou mesmo dois, é pouco demais para esse que talvez seja o maior gênio de toda a história da animação. Um artista, para quem a animação é uma forma elevada de expressão estética, e, acima disso ainda, uma forma de expressão existencial. Em O Menino e a Garça, um menino do título, o Mahito, perde a mãe no incêndio de um hospital em Tóquio, em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. E tem, então, de se mudar para o campo, para a casa da tia dele, que agora é a nova mulher do pai dele e que está grávida do meio irmão dele. O pai do Mahito é bom frisar, trabalha na indústria de armamentos, o que é uma ligação importante com vidas ao vento. O Mahito tem sonhos, ou talvez sejam visualizações, terríveis do incêndio em Tóquio, em que ele atravessa as chamas, os escombros, tentando desesperadamente encontrar e salvar a mãe. E, apesar de serem terríveis, essas cenas são lindas. Essa dualidade é uma constante na obra do Miyazaki. O luto do Mahito, então, não é só tristeza, é desespero. E ele vem comprimido ainda por essa contrariedade de Itá, onde ele não quer estar de gostar da doçura da tia Anatsuko, apesar de ela estar tomando o lugar da mãe dele. É assim que o pai apresenta ela para o Mahito. Essa é a sua nova mãe, o Kamabaha. Ele gosta da coleção de velhinhas que trabalham na casa da Anatsuko, mas se constrange com a atenção delas. Tudo para ele está vendo em inverso e reverso. Aliás, a hora em que as velhinhas entram, elas vêm todas umas atrás das outras, na maior confusão. Todas gorduchinhas, barulhentas, com os narizes batatudinhos, com verrugas. É uma aparência clássica nos desenhos do Miyazaki. Mas, por último, vem uma velhinha toda retinha, sequinha, com cara de não me façam perder meu tempo. E a gente imediatamente sabe que essa é uma pessoa com que se pode contar. É um milagre da maneira como o Miyazaki sabe compor personagem. Na propriedade da tia tem uma torre enorme, abandonada, que foi construída por um antepassado. E é claro que o Mahito vai se embrenhar ali atrás da Anatsuko, junto com a garça, que não é uma garça. E nessa torre, o Mahito vai encontrar não uma ascensão, mas uma descida, uma espécie de Hades, um mundo interior em que a beleza e a violência lutam constantemente uma com a outra. Essa hora de filme passada na torre é das coisas mais abstratas, mais viajandonas mesmo, que o Miyazaki já fez, o que não é pouca coisa. E nem sempre é fácil acompanhar os fluxos dessa viagem. Mas não é isso que está sendo pedido do espectador nessa parte do filme. É que ele se deixe transportar, que ele mergulhe junto com o Mahito na estranheza, na imprevisibilidade, no terror, na beleza. Quase tudo ali é uma referência do Miyazaki a algum outro trabalho dele. É como se ele estivesse repesando tudo o que ele fez à vista da própria mortalidade, do fim. Tem temas que são fortíssimos na obra do Miyazaki, estão presentes em todos os longas dele e são as linhas mestras também de O Menino e a Garça. Para recapitular, em Meu Amigo Totoro, que é a porta de entrada de nove entre dez espectadores para o universo do Miyazaki, duas irmãzinhas se mudam para o campo com o pai para ficar perto do hospital em que a mãe está internada gravemente doente. Ali, nesse lugar de natureza idílica, elas entram em contato com um outro plano da existência, com criaturas mágicas que elas aceitam com surpresa, mas com total naturalidade também. Em serviço de entregas da Kiki, que talvez seja o mais fofo de todos os filmes do Miyazaki, a Kiki faz treze anos e tem que sair da casa dos pais para ganhar a vida. Muda de cidade e monta o serviço de entregas. Ela é uma bruxinha e voa na vassoura. Tranquilo, ninguém pisca. Em A Viagem de Shihiro, os pais da Shihiro, que têm onze anos de idade, viram porcos de tanto comer. E daí ela tem que trabalhar duro numa casa de banhos estranha que atende divindades esquisitas para poder libertar os pais. Em Um Castelo Animado, uma chapeleira de dezessete anos ganha uma praga de uma feiticeira e acorda com noventa anos. Ela fica meio mal no começo, mas daí ela se dá conta de que, como ela sempre foi muito séria, muito trabalhadora, ser idosa está de acordo com ela. E por aí vai. Eu não vou citar os enredos de todos os filmes, porque senão a gente não sai daqui hoje. E por quê? Dez dos longas do Miyazaki, além de vários outros longas do estúdio Ghibli, do qual ele é o fundador, estão disponíveis na Netflix. E se tem uma maratona que eu recomendo, é essa. Primeiro dado muito importante, então, é que nos filmes do Miyazaki não existe fronteira entre o que se chamaria de real e o que se chamaria de fantástico. Depois, muito importante, a gente tem crianças ou pessoas muito jovens que têm de encontrar sozinhas o lugar delas. Têm que enfrentar o mundo, assumir responsabilidades, enfrentar perdas, lidar com adversidades. Elas têm que encontrar força dentro delas. A natureza no Miyazaki é sempre idílica. Ninguém faz um céu azul como os dele, ninguém faz nuvens mais poéticas, ninguém desenha campos mais lindos, com tudo se movimentando com o vento, ninguém cria cores tão miraculosas. Mas a vida, essa, é cheia de ruptura ou de violência mesmo. O Miyazaki é muito influenciado pelo Shintoísmo, a filosofia de que o material e o espiritual, o palpável e o mágico, o humano e o não humano, e o vivo e o inanimado, estão todos interligados e dependem uns dos outros. Tudo que existe no mundo foi sonhado antes por alguém. A gente sonha com o belo, o etéreo, como o Jiro, o protagonista de Vidas ao Vento, mas não é sempre dessa maneira que o que foi sonhado se concretiza, se materializa. O Jiro, que é um personagem real, sonhava com voar e criou o caça zero, que foi a arma mais letal do Japão durante a Segunda Guerra. Aceitar essa dualidade e tentar lidar com essa fratura é o trabalho de uma vida inteira, como tem sido o trabalho da vida do Miyazaki nos filmes dele. Faz todo sentido que Vidas ao Vento tivesse sido o filme com que, dez anos atrás, ele pensou em se retirar, porque o Jiro representa essa dualidade como ninguém. Mas faz todo sentido também que agora, e, olha, por mais longa que venha a ser a vida dele, como eu espero que seja, aos 83 anos, a gente possivelmente está na última etapa. Então, faz todo sentido que surge de novo a necessidade de voltar a tudo o que ele viveu, tudo o que formou ele como indivíduo e como artista, tudo o que ele criou, porque nas pessoas que assumem responsabilidade pelo que elas são e pelo que elas fazem, essa é uma angústia que não se resolve, ou dificilmente se resolve. O título original de Menino e a Garça, aliás, é como você vive ou como viver com interrogação. Porque o Miyazaki e os outros artistas do estúdio Ghibli não lançam filmes para cumprir a agenda. Eles fazem filmes porque o papel da arte é interrogar. E é para isso que ela é sempre maior quando o que é subjetivo e imaginado, não o que é fiel, é a matéria-prima. Aliás, um dia vocês encontrarem o Miyazaki, que tiverem essa sorte, nunca, jamais, chamem ele de o Disney japonês. Ele detesta. E eu espero ter conseguido explicar um pouco do porquê. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Tchau.